Música Depois da dinâmica de fitness, surpresa, vamos lá, eu vou fazer uma rodada de perguntas para eles e depois eu abro também para deixar à disposição deles perguntarem, mas também vou abrir para vocês. Eu vou começar então pelo Esteves, já pela ordem ali, e Esteves, o que eu queria te perguntar é o seguinte, ver se eu junto duas perguntas para agilizar também. Toda vez que a gente vê um investidor novo entrando nesse mercado, existe sempre uma pesquisa de potencial, vocês procuram muitos conselheiros, etc, então a pergunta que eu faria o seguinte, como é que foi na Confrapar essa pesquisa de mercado, quem é que vocês procuraram para entender, aqui no Brasil especialmente, dado que fora o potencial é bem claro? E a outra pergunta é que conselho estudaria futuros investidores desse mercado? Então, hoje na Okta, a gente tem como conselheiro o Fred, o Jeff, então teve uma... Fred estava por aqui. A gente conversou com o Fred, a gente conversou com o Jaime, que tinha sido da MinTime, a gente conversou com o pessoal que já tinha passado pelo mercado de jogos. É, basicamente a gente fez, eu não lembro de todos, porque parte do Diniz foi feito por meus sócios também, então provavelmente a gente conversou com mais gente. Mas esses são os que eu conversei, que eu lembro. Então foi basicamente aconselhamento de profissionais já do mercado assim? Não, tem que ser. É porque assim, o nosso background específico, o empreendedor de mobile conhecia jogos porque a gente, pô, tinha as lojas white label das operadoras e aí, às vezes intermediava jogos, pô, mas não fazia jogos, então precisava de alguém que realmente fizesse. E a segunda pergunta é o quê? Que conselho estudaria para quem vai investir já aqui? Para novos investidores nesse setor? Para novos investidores nesse setor? Uma coisa que a gente verificou que foi muito bom para a Octon, foi escolher muito bem os conselheiros, escolher gente que realmente entende bastante desse mercado, tem as conexões. Não adianta colocar um cara simplesmente, ah, pô, um cara de TI, entendo aqui, de startup e tal, não adianta. Tem que ser um cara de jogos mesmo, que entende, tem as conexões, isso é essencial. Eu acho que o pessoal tem ajudado bastante. Então isso é muito bom. Conversar com várias empresas, mas isso é até da nossa filosofia de investimento, a gente, de forma específica de jogos, a gente conversou com várias, empresas, mas a gente investe em geral em TI, em software, pode investir em hardware, também em mídia de pagamento, em mídia digital, mas a gente conversou com muitas, muitas empresas. A gente olhou 860 empresas para investir em seis. Então, isso acho que é, pelo menos eu acredito que é válido sempre para os investidores. Você vai investir em jogos, conversa com muita, muita gente, para ver aqueles que realmente tem talento, tem potencial, se encaixa no projeto específico que você acredita ou não. Uma coisa que, depois a gente foi aprendendo, a gente não ouviu muitos empreendedores falando, e depois a gente viu que era um negócio essencial, e falou, os caras não falam, será que eles não sabem, ou será que eles acham que o investidor não importa com isso? Mas a questão de, que é um negócio extremamente voltado para métricas. Uma vez que você tem desenvolvido, é extremamente voltado para métricas, você tem que fazer um ajuste. Então, o pessoal não chegava, não falava de game analytics, não falava disso para ele. E era um negócio que é essencial. Então, acho que o investidor deve olhar alguém que entende disso, que entende quais são as métricas, entende como esse jogo vai se encaixar para determinado público. Então, isso é importante. E tem que ter uma visão de portfólio. A gente teve uma discussão, a gente tem duas empresas de jogos em fundos diferentes. Mas teve uma discussão, será que faz sentido investir em duas empresas de jogos? A primeira coisa que decidiu mais fácil são investidores diferentes, um fundo e outro. Isso não se faz um ano e meio entre uma e outra, mais ou menos? Hein? O investimento entre uma e outra foi um ano e meio. Um ano e meio. Então, sobre o ponto de vista, assim, eu tenho que fazer o trabalho para dois grupos de investidores, eu considero que é um bom mercado, eu que encontrei uma boa empresa para esse, eu encontro para outra, não tem um conflito. Mas, de todo jeito, faz sentido sim para um investidor, obviamente ele tem que ter, o investidor tem que ter esse perfil de risco. Faz sentido ele investir em mais de uma empresa de jogos. Agora, tem que ter combinado, no nosso caso nós somos gestores, nós colocamos dinheiro nos nossos fundos também, mas tem que ter combinado com os investidores, que é um perfil de risco maior. Como você estava falando, é um perfil de risco maior. É assim, eu posso investir em empresa de software B2B também, que faz software para óleo e gás, não sei o que, essas são coisas que têm um risco menor. Então, isso tem que estar combinado com os investidores, sabendo que é um perfil de risco maior. Mas, tendo o apetite para isso, faz sentido investir em mais, porque quanto maior o portfólio, maior a chance você tem de ter um hit. Dentro do portfólio de cada uma das empresas, você pode ter um hit. Se eu tenho duas empresas, por exemplo, eu estou aumentando a minha chance de encontrar esse hit e ter sucesso. é isso. Legal. Seguindo a hora, então, para o Ronaldo, o Ronaldo acho que é bacana porque você teve um bom período de empreendedorismo. que você tem uma leva ali. Ah, e tem mais uma coisa, só para complementar. Uma das coisas que a gente, eu já mencionei várias coisas que a gente tem que olhar, obviamente a gente encontrou isso na ONG, uma das coisas que a gente gostou é que eles tinham uma longa história nisso. Eles estavam comprometidos com esse mercado, eles já tinham se ferrado nesse mercado, já tinham aprendido, sofrido. Isso mostra um comprometimento. O cara que vai andar a milha extra que você estava falando lá, um sinal de que o cara vai fazer isso é que ele já se comprometeu no passado, já deu a sofrida aí. É, eu ia começar exatamente por isso, porque o Ronaldo tem uma história de empreendedorismo em games que não começou com investimento, muito antes pelo contrário. Começou em 2002, 2013. Em 2002 foi o incubador na Universidade da Cineológica do Paraná. Então tu teve aí, sei lá, oito, nove anos sem o investimento, né? E aí depois com o investimento. Então eu te faria duas coisas. Uma, qual foi a parte mais difícil de conseguir o investimento, quer dizer, quando vocês estavam conversando o que que era a parte mais difícil pra convencer. E dois, a diferença que fez na empresa, ainda que seja outra empresa, mas da tua história de empreender sem esse suporte e com esse suporte. Desculpa, a segunda. Qual a diferença aqui? Como era empreender sem um suporte de rádio? Ah, tá ok. Bom, falando da dificuldade, né? Nós, como eu falei, a gente foi encontrando meios, modelos que dessem, que casassem pra gente se manter com uma empresa e fazer o que a gente gostava. Então a gente foi encontrando representantes em outros países, conversando, oferecendo time, mas o primeiro projeto que foi fechado, eu lembro até hoje foi super difícil. Então a gente teve que fazer muitos sacrifícios de quase trabalhar de graça e entregar um produto. E eu via que, principalmente no mercado internacional, o pessoal duvida muito se vai entregar o produto. Então a gente tinha, de alguma forma, convencido que a gente ia se comprometer, independente se desse errado, se atrasar, entregar o produto. Então, depois que a gente começou a aprender a fazer isso, primeiro a gente teve que falar, não, eu vou fazer quase de graça esse produto. Aí entregamos na mão. Depois começamos a cobrar mais. Aí a gente começou a acreditar no conto de fato, no que você tava falando do mercado, eu acho que ele que tava falando do mercado de retail, né, que é entrega, distribuição. A gente começou a acreditar que a gente ia ganhar royalties com venda. Então a gente fazia os jogos, entregava lá na mão dos representantes, Alemanha, Hungria, Áustria, acreditando que um dia a gente ia ver o dinheiro. Aí a gente começou a fazer cada vez melhorando esses produtos, entregados na mão e nada de dinheiro. Mas sempre acreditando. Então um dia falou, não, vamos fazer o seguinte, não adianta, não vou vender esse dinheiro, vamos mudar o modelo, vamos fazer a prestação de serviço por si só. A gente criticava, naquele momento eu lembro que muitas empresas queriam criar games, propriedade intelectual, a gente falava, a gente já tentou e não deu certo, a gente quer viver, fazer jogos, não queremos fazer software. Tem muita gente, ah, faz um software pra mim. Não, esse negócio é game. A gente quer fazer game, mas pra viver a gente vai ter que fazer Work for Rara, vai ter que fazer prestação de serviço. Então, como a gente ia fazendo um produto, entregando um produto, a gente conseguia mais respaldo pra fazer, pra conseguir um próximo negócio. Então, como eu falei, eu abri mão de fazer jogo de programar, que eu gostava muito e sei o que que é isso. Meu último jogo que eu programei foi um jogo pra Nintendo Wii. E foi lá que eu falei, chega né, eu já sei o que que é programar, mas não vou programar mais. Vou começar só a trabalhar com o business da empresa. Então, abandonei, confiei no time, que eu tinha um time bom. Tudo começa com confiança, você tem que confiar no seu time. Se você não tiver uma parceria, uma confiança entre o time, é muito difícil. Porque assim, no primeiro final de dificuldade, um vai dar pra trás. Ah não, eu vou trabalhar pro banco, eu vou ganhar mais. Então assim, o time é a principal dificuldade. Eu acho que a gente, com o tempo, foi construindo esse time. Ainda assim, alguns sócios lá naquela época ficaram e outros continuaram acreditando que a gente tinha que fazer o que a gente tinha que fazer, que era fazer jogos, cada vez fazer jogos melhores. E no desafio, né, que também a gente carrega esse desafio que é, putz, o Brasil, sempre que eu ouvi de muitos investidores, ah, o Brasil não faz jogo legal, não tem qualidade, ainda tá muito atrasado. Então a gente vinha com essa coisa na cabeça. Não, a gente vai fazer um jogo tão bom quanto o que a gente vê lá fora. Então isso era maior do que simplesmente ganhar dinheiro, mas realmente se realizar com um sonho, a gente tinha. E isso também ajudava e inspirava a gente que, pô, cada um tem que fazer uma parte na empresa. Então eu assumi a camisa de realmente correr atrás de negócio para a empresa. Contratei mais, comecei a aumentar o número comercial, comecei a praticar isso, né, empreendedorismo mais, mais fortemente. Até que um dia a gente resolveu que agora era a hora de mudar. A gente conseguiu fazer uma boa receita com prestação de serviço. E aí quando eu fui falar com os investidores, chegando a pergunta, eu chegava, tá legal, você fez uma receita, mas que jogo? Que jogo, se você fizer, dá um track record. Então assim, era uma pergunta que vinha na lábia. Ah, não fiz nada. Eu vencei um monte de jogo na Alemanha. Segundo meus parceiros lá, eu não fiz nada, não vendeu não. Até teve um que ficou no top ten para a categoria criança, mas eu nunca vi esse dinheiro, né. E eu falava, ah, não sei se fez sucesso. Eu espero que sim, não sei. Então, isso começou a ser um peso na hora de falar com os investidores, porque eles queriam saber se eu tinha um sucesso com o jogo que eu lancei. Eu falei, ó, até que comecei a conversar com o Frapar diferente. Eu lembro que eu conversei com muita gente e falei, cara, vocês lançaram mais de nove jogos no mercado internacional. Entregaram na data, nunca tiveram uma multa de atraso. É isso que é o track record de vocês. Aí eu falei, ah, pois é. E eu ficava tentando vender projetos, fazia todo um design, com protótipos, com conceptos, mas ninguém acreditava que aquilo ia dar certo. Mas na hora que eu trouxe todo o meu histórico, mostrei, ó, isso daqui foi o meu track record, aí eles começaram a me levar certo. Aí em vez de, quando eles pediram até referência, eu falei, não, liga para os meus clientes lá na Alemanha, liga para os meus clientes. Ligando para o Alemão, o Alemão elogiou. Entregaram no prazo, é uma equipe boa. Então, quando você trabalha sério, as pessoas vão reconhecer isso. E não pode só pensar na receita. Se você quer pensar em dinheiro, né, todo mundo sabe. Vai virar servidor público. Então, é confortável, você ganha dinheiro, é seguro. Não depende do seu trabalho. Não depende. Pode falar. Desculpa. É, foi uma brincadeira, viu? Preconceitosa. Trabalhar em mão. É, tá, vou mudar meu exemplo. Trabalhar em mão, cara. É, depende muito. Ronaldo, conta aí, quantas noites você dormiu? Cara, tá sempre com investimento, né? Só sem investimento, ok? Agora eu tenho sócio investidor, eu tenho que trazer números para ele. Então, eu já não tenho férias. Minhas férias são Natal e entrando no novo. A única época que eu falo é minhas férias, assim. Eu vou lá e reservo esses dias, mas ainda eu fico fazendo ligação. Hoje no Natal é novo, eu tava contratando os caras que estavam saindo da Globo quando ela fechou. Eu vou fazer a ligação, não preciso desses caras que vão ajudar no portfólio e tal. Então, assim, não tem, não tem férias. Acho que era essa parte mesmo da segunda, porque parece que no fundo tudo vai ficar fácil. Mas na verdade, eu não fico. Você tem que, cada vez, é bom assim, porque você vai aprendendo muito. Você vai aprendendo, você olha lá dez anos atrás e fala, nossa, como eu era inocente. Então, uma coisa que eu aprendi com o investimento, com o conselheiro, é nunca pense que você sabe de tudo. Nunca, assim. É uma coisa que eu percebo muito na indústria, assim, de alguns já chegam, já sei que eu tô fazendo, não quero ouvir a opinião de ninguém. É o maior erro, acredito. Acabou de entrar um conselheiro nosso aqui. É não ouvir que esses caras que já conhecem, que já passaram perrengues e podem contribuir. Ouvir, sabe? Aí você consegue prever cenários. Se der errado, o que eu vou fazer? Qual que é meu plano B, C? Então, esse tipo de coisa, eu aprendi a fazer muito com o investimento. Antes eu tava meio que sozinho, tentando acreditar no modelo. Aí eu levei muita porrada. Eu falei, não, chega. Aí quando o investimento entrou, eu já fiquei meio assim, veio o Jeff, veio o Fred, falando não, porque eu falei isso e aquilo. Eu fiquei preocupado, falei, bom, vamos ouvir o que ele tem que falar. E deu tudo certo, sabe? Quando a gente começou a ouvir, começou a ouvir umas sinergias, as coisas começaram com o caminho direito. A gente patinou bastante no começo, mas chegando assim no resultado que agora a gente fala, pô, olha o que a gente construiu. Então, vale a pena ouvir o conselho que eu dou, assim. Como eu falei, você tem que ter um track record pra falar com o investidor. Se você não tem, mostra, pelo menos, que você conhece muito bem o mercado, sabe tudo que pode te acontecer em termos do cenário, quais dificuldades você vai ter. Mostre as suas fraquezas. Isso não é um erro que você esconder, porque eles vão acabar descobrindo depois. Então, assim, já chega falando, ó, sou fraco nisso, 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 mas isso eu sou muito bom. E ele pode te ajudar. Isso, é. Você mostra o que você tem de deficiência, como é que o cara vai saber, o que ele vai te levar. Vai ser um enganando o outro, então. E se eu ia falar, o que você falou, a analogia com o servidor público, preconceituosamente olhando. Preconceituosamente. É o melhor exemplo que você deu aí, porque você, nego acha que vai batalhar pra caralho, ralei, agora eu consigo mostrar que eu tenho que estar no track record. Então, eu consigo o investidor, vou sentar. E vou botar meu palitozinho, não, meu irmão, você mostrou o que você é capaz de fazer, agora você vai fazer de verdade, tá ligado? Você vai ter que mostrar o que você vendeu. Você tem que fazer melhor, agora você está recebendo, tem alguém a mais te cobrando. É que quem tem sorte tem patrão, né? É. É. Fernando, só pra passando aqui adiante então, acho que teve uma coisa bem bacana que tu trouxe, que é essa visão do mercado de fora, essa tua vivência lá, principalmente no mercado asiático e tudo, que tem uma série de diferenças pra gente. Eu queria que te falasse um pouquinho de como é que são os teus planos pra agora, não sei se tu está voltando pro Brasil, contasse um pouquinho desse contexto. E se tu está disposto a investir em games agora, a gente já fez um investimento, mas enfim, como é que é o teu plano daqui pra dia? Tá, meu plano aqui adiante é, basicamente eu quero fomentar o ecossistema. Eu já licenciei uma nova propriedade intelectual, que é tudo aprovado, mas até eu receber o contrato fisicamente, assinado em sangue, tudo pode acontecer. A propriedade intelectual é NBA, eu não sei se vocês, alguém conhece a NBA aqui? Eu já vi lá mesmo. Então, a gente licenciou essa propriedade com a NBA, então a gente está agora analisando se a gente vai fazer com um dos nossos estúdios na Ásia, ou se a gente vai fazendo um estúdio aqui. Minha esposa agradeceria imensamente de encontrar um estúdio aqui no Brasil, que eu não tenho que viajar pra lá. E eu quero fomentar o mercado aqui. Eu estou trazendo na semana que vem, no dia 1º de novembro... Você conseguiu acessar essa internet? Eu queria mostrar pro pessoal aqui. Não me informaram ainda a senha, mas eu vou tentar de novo. Semana que vem, dia 1º de novembro, na UFRJ, no Rio de Janeiro, vai estar a ministra de Educação e Tecnologia, vai estar lá na UFRJ, vai estar uma série de investidores, amigos, milhões, pessoas que vão assinar cheque, investidores, anjos. Vai estar o Peter Westerbacca, da Roeville também. Vai estar uma outra pessoa do governo, finlandês, não governo brasileiro. E vai estar o CMO, Chief Marketing Officer, da Vibop. Basicamente vai ser uma competição de pitches, de apresentações pra startups. Vão se selecionar uma. A vencedora vai ser levada pro Slush, que é o evento que acontece na Finlândia, com 500 investidores. e nesse evento que vai acontecer na Finlândia, essa pessoa vai ser levada pra lá, o fundador dessa empresa, passagem, hotel, pago pelo Slush e pelos patrocinadores desse evento. E essa pessoa vai apresentar na frente de 500 investidores. Os 500 investidores são Silver Lake Fund, Axel Partners, Atômico, não os Pormins. A pessoa que assina cheque. Você vai estar lá com o founder de Skype. Você vai estar na frente do Nicholas. O Nicholas vai olhar pra você e vai dizer se vai investir ou não na sua companhia e assim por diante. Isso vai acontecer na Slush. É um evento que acontece umas vezes por ano em Helsinki. Então esse é um evento que a gente está organizando pra fazer um FIJ, fazer uma peneira e levar uma dessas pessoas pra lá. No ano que vem vai existir uma outra peneira pra levar por 6 semanas pra Helsinki, pra ficar lá. E vai ter aí pra, da peneira que vai ter em Helsinki, 6 semanas em Helsinki, 10 companhias que vão ser filtradas lá, vai ser levada pra Silicon Valley. Aí deve ter uma outra rodada dentro de outros namoramentos de pessoas bem fortes no mercado mundial. E vai ser mais ou menos isso. Acho que você me perguntou sobre o mercado de experiência de mercado asiático. É isso? É, não. Achei, só eu estava colaborando que achei bacana tu trazer um pouco dessa visão, ainda que seja um pouco extremada e diferente pra nós. Alguém conhece o Line que está vendo na TV? Vocês estão vendo o Line? Vocês conhecem o Line? Não, não o WhatsApp, é o Line, que tem uma propaganda na TV, no WeChat. Não conhece o WeChat. É concorrente. É concorrente. Vocês conhecem o Line? Não, Line é... Então, pra quem está programando e fazendo jogo, tentem olhar todos os SDKs do Line e WeChat. Esse pessoal vai fazer exatamente o que eles fizeram no Japão, na Coreia. A outra companhia a ser olhada se chama Cacau Talk. Olhem muito bem pra essas três companhias que estão entrando aqui no Brasil nesse momento e vão dar um outro significado em monetização. Quinta companhia que vocês têm que olhar. Anotem isso. Isso é... Pô, é um advice bom. Se chama SK Telecom. South Korean Telecom. Se você tem uma ideia, está desenvolvendo um jogo, gaste 500 dólares num tradutor, bota o jogo em coreano, que pelo menos vai pagar o custo. O nosso já está introduzido pra ser lançado lá. Porque é o mercado mais lucrativo da Ásia, hoje é a Coreia. Seu custo pra comprar um usuário, o valor que ele traz do seu jogo, a conta é maior de todos os países. CPI na Coreia. Outro negócio pra vocês. Sai 10 centavos na Coreia o CPI. Cost per install, 10 centavos. Warpull, 25 dólares. Mais lucrativo. Tailândia. 6 centavos. Tipo de jogo. Menina. Melhor mercado pra Estados Unidos. Mulheres de 25 a 40 anos de idade. Fazendinha também, né? Bingo. 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 E de 25 a 40? Bit rhymes. Faturamento semanal. Um milhão de dólares. Líquido. Pesquise em cima disso aí. Quer fazer um pouco de graninha, clona? Não problema nenhum. O cara faz um milhão, você faz 10. É isso, gente. Na vida nada se cria. Tudo se copia e faz melhor. Tipo, é... É isso, pô. Não vamos inventar a roda aqui, pô. Acho que teve um Steve Jobs, não sei o que. Pergunta que eu tenho aqui pra vocês. Quem é que vai ser o próximo Angry Birds daqui? Eu. Você sabe que, na maioria das vezes, quando se passa essa pergunta, ninguém levanta a mão? Eu quero ser o próximo Clash of Plants. Clash of Plants. Mais esperto. Nós temos um modelo também. A gente vai zerrar um monte. Só terminar a rodada aqui com o Pedro. Pedro, como tu foi uma aceleradora até selecionada do programa Startup Brasil e tal, e a gente já está entrando no segundo round do Startup Brasil. Eu queria que tu falasse um pouquinho dessa oportunidade e de como tu aconselha também o pessoal de games a se posicionar perante essas oportunidades. Tá bom. Vocês já ouviram? Quem a gente já ouviu falar do programa Startup Brasil? Levanta a mão. Startup Brasil é um programa que o Ministério, o MCTI, colocou no ar. e ele está na segunda, é um edital em duas fases. Ele teve a primeira fase agora, alguns meses atrás, e está aberta as inscrições para a segunda fase. Então, quem está interessado em se inscrever, se inscreva lá. O importante é, quando vocês se inscreverem, o edital tem bolsas do CNPq que chegam até 200 mil reais por empresa ao longo de um ano. Então, é como se fosse uma bolsa mesmo acadêmica que o time recebe. Quem tiver interesse, é importante que na inscrição de vocês, vocês coloquem claramente as aceleradoras em ordem. Porque, por exemplo, se vocês quiserem acelerar com a Celeratec e você colocar a Celeratec em terceiro, quarto lugar, a gente não consegue falar com vocês, a gente não consegue selecionar vocês como vencedores. Então, quem tem uma ideia legal, quem tem um projeto bacana, também pode ir apresentar esse projeto lá na Celeratec, antes do resultado final do Startup Brasil, que a gente aconselha. Porque a gente já conhece o projeto, só ver o material escrito não é o suficiente para a gente avaliar. Então, entrem lá no contato, arroba Celeratec e peçam para agendar uma reunião que a gente coloca às sextas-feiras para receber as equipes e, enfim, conhecer. Um de nós está sempre lá conversando e conhecendo as equipes. Além disso, eu recomendo também a gente estar lá na SPM daqui a duas semanas. a gente vai ter a próxima turma do curso de Game Marketing, um curso só voltado para a parte de Marketing de Games e é super interessante. O pessoal curtiu bastante, depois ficou todo mundo amigo lá. Vale a pena, quem quiser também, se quiser me mandar um e-mail para saber mais sobre o curso, pode me mandar para pedro.aceleratec.com.br, que é o meu e-mail. Então, vai ser um curso de 30 horas, é um curso de aproximadamente dois meses de duração. Também recomendo vocês a buscarem. Então, antes de abrir a pergunta, o Fred queria dar um recado. Na verdade, não é recado não. Eu estava dentro da... Vamos fazer a primeira pergunta. Eu acho muito bacana, é um interesse, até agradecendo vocês terem a disposição de vir aqui, porque isso vai na linha... Eu estou nessa indústria há 15 anos, né? Então, eu fundei uma empresa chamada Jinx Playwear no passado. Está viva até hoje, são 15 anos, uma das mais antigas em atuação do país. Que fundou uma outra empresa chamada Joy Street, que se tornou uma empresa de faturamento mais robusto aqui no país. E comecei a poder emprestar um pouquinho da minha vivência a um fundo, a uma empresa. Por que é o fundo? Porque o fundo decidiu que eu quero investir em game, mas também não entendo de game. Então, ele trouxe gente que conhecia de game, não só eu, mas uma série de outras pessoas, para analisar o mérito das empresas que estavam se propondo, estavam colocando ali seus planos de negócio à disposição para serem investidos. É natural, e nessa vivência eu tive com muitos planos de negócio o tempo todo, é natural que os próprios planos de negócio com investidores, os próprios investidores precisem aprender um pouquinho da dinâmica de jogos, porque a relação de risco e retorno é diferente de outros negócios, como você colocou o Easy Tax, o Easy Tax a relação de risco e retorno dele já é bem menor, o retorno é menor, o risco é bem... Aliás, o risco é menor, o retorno mediano ali e tal. Na relação de risco e retorno com o jogo, você tem aí um risco muito maior, com um retorno muito maior também. Então, é por isso que os investidores olham, mas ficam meio receosos, porque tem muitos casos de insucesso e tal. Então, por isso que a gente entrou na Octagon como conselheiro, eu, Jeff e outros conselheiros que podiam agregar para que pudesse emprestar dessa vivência nossa e acelerar. O Jeff está na EA, está na EA Mundial, está fora do país há 10 anos, produtor executivo da BioWare, enfim. Então, tem coisas que a gente pode emprestar, mas o que eu acho bacana de entender de vocês é se vocês estão... se vocês estão enxergando... Porque eu entendi em algumas falas o seguinte, ó... A gente ainda não enxerga a disposição que tem outros países nessa turma nova que está desenvolvendo e tal. O que é que se espera? Porque a Tailândia não é exatamente a melhor referência, que você usou mais cedo, porque a Tailândia é um país que já se dispõe naturalmente a fazer esse tipo de coisa, porque já vem do histórico, inclusive, de trabalho escravo e coisa do tipo. Mas eu concordo com você que acho que a gente também está aqui, no Brasil, a gente precisa dar uma acelerada nisso. E o que é que vocês, como fundos ou investidores individuais, enfim, estão buscando de conhecimento. Eu notei na sua fala que você já carrega um bocado de conhecimento. Mas o que é que vocês estão buscando entender mais? Como é que vocês estão se preparando para conhecer mais desse mercado? Lembrando que, casos citados aqui, né? Angry Birds. A Rovio fez 70 jogos antes de emplacar um... 51 soado, é melhor. 51 são os que aparecem. A gente fizeram mais 20 que não sequer aparecem. Aí você tem a King, que é outra bola da vez, né? A King fez, aí o pessoal fala, foram sete jogos. Cinco soft launch não foram. Os caras fizeram um zilhão de jogos na web, portaram sete, cinco foram para soft launch, dois deram certo. Então, para saber como é que vocês também veem esse shift, né? Que é importante que a empresa de jogos, a gente não vai apostar num produto. A gente fez isso, começou assim com a Optagon, e os meninos apaixonados pelo produto deles e a gente... Porque eu pulo esse projeto para eles, eu fiz um. Exatamente. Infelizmente, vocês não vão fazer esses outros aqui que vocês querem fazer, não. Fazer esse aqui. E aí, fizeram um, não deu certo, a gente passou para esse aqui. A gente vai fazer esse aqui agora. Então, como é que vocês veem isso aqui? Como é que vocês se preparam do ponto de vista de investidor? Imagino que deva ter, né? Tenho que ter o cuidado de buscar informação. Tenho que ter o cuidado de ter gente próxima de vocês que entende também no mercado. Como é que vocês se preparam? No meu caso, eu boto um projetinho para fazer antes. Ou, de repente, se eu boto o pessoal de contato para ver se eles são aceitos na Startup Sauna, porque isso dá uma filtrada muito boa se o pessoal vai ser aceito para fazer, para ser mentorado. Então, basicamente, já tem um crivo e já tem bons mentores em cima disso aí. Eu acho que, por exemplo, esse é o meu filtro que eu uso. E, às vezes, você olha no produto que a pessoa tem, você está procurando... Você compra como investidor, você investe no time, né? Você investe no time, você investe nas 10 mil horas que o cara botou, você investe na paixão do cara, na loucura dele. É verdade, porque, pô, essa indústria não é... Se você entrou nessa indústria para fazer dinheiro, esquece. Você tem que ter paixão por essa indústria no que você faz com tudo na vida. Uma correlação direta, né? É. Certamente. E em termos de, por exemplo, de conselheiros, eu ligo para os meus amigos. Em volta do mundo inteiro que eu tenho. Bacana. E aí eu começo, pô, tem esse jogo aqui, etc e tal, aí eu, pô, falo com o pessoal da GRI, falo com o pessoal da GUNHOLE, falo com... Teve até um que falou super bem de você. SK? Vocês deram sorte com esse, hein? SK, não foi? Foi o cara da SK. Estava lá, na SK Telecom, o cara antes trabalhava na MobJoy, assim, falou assim, ah, no Brasil. O cara conheceu um cara bem legal do Brasil, cara. Esse cara aí vai explodindo. Falei assim, caraca, quem, né? Falei assim, ah, o cara lá da horta. Se perguntar de novo, ele vai falar a Mob, porque a gente não quis lançar o jogo com ele. Exato. Não, mas aí ele foi e falou assim, pô, não sei o quê. É o Henry, é o Henry. Vocês falaram bem de mim? Vocês vão falar bem assim? Foi bem a mentira. Vocês falaram mal pro mundo, na verdade. Mas falou bem do Henry. O Henry, então... Deixa pra tirar suas próprias conclusões. Você vai conversando, etc e tal. Você tem que ver paixão em cima disso. Cara, eu acho que eu quero realmente que me provem errado. E falando em termos de trabalho escravo, eu tava numa reunião em Tóquio, depois eu fui a um evento de lá, eu encontrei uma startup. Eles estavam há quatro meses, essa era uma japonesa. Você sabe como são japoneses. Quatro meses sem ganhar, eu ia tirar um tostão. Tipo, ganharam dinheiro de acelerador, não tiraram um tostão pra eles, no bolso deles. Estavam lá, pô, apaixonados pelo produto, vão lançar o produto. O produto não era de games, era uma outra coisa completamente, mas o cara tinha paixão em cima disso. Você tem que ter paixão. Não, assim, eu falei isso porque eu, na sua fala eu me identifico. Eu passei, até pra galera que não conhece, o começo da Jinxon é um negócio... A gente entrava numa quinta-feira de noite, pra fazer um... A gente tinha os nossos deadlines, não tinha compromisso nenhum com ninguém. Eu tinha um deadline de entregar um troço na terça-feira, eu entrava na quinta-feira de noite com a roupa do corpo e era comprando desodorante e pizza. Meus programadores com a marca da tecla na testa, porque tiravam o cochilo no... Mas esse tipo de esforço, eu não tô falando que só a gente fazia, eu acho que essa galera faz. Exatamente. Até porque eu quero dar, vai ter que ter tempo pra abrir pra eles, eu quero muito que eles perguntem, mas até porque eu acho assim, paixão aqui não falta. Eu que conheço um pouco o lado dessa galera da parte de desenvolvimento e criatividade, se precisar fazer um mês pra eles terem sucesso de trabalho, eles vão trabalhar, então acho que isso não vai ser... É só pra talvez desmistificar um pouquinho a impressão especificamente dessa indústria. Apesar da gente estar numa fase muito inicial da indústria, né? Números muito pequenos, porque nascemos há pouquíssimo tempo, apesar da indústria eu já tenho 10, 15 anos, a gente tem aí números que eu podia muito bem dizer a você que nasceu no ano passado, com tranquilidade você acreditaria. Mas do ponto de vista da paixão e cada vez mais, eu acompanho o SB Games, por exemplo, desde o surgimento e você vê duas mil pessoas, três mil pessoas, no ano passado a gente teve 20 mil passantes durante a feira em Brasília e a galera tem uma paixão louca. Eu acho que talvez falta ter orientação. Música 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 Música